Fala aí pessoal do YouTube beleza Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar que galera estamos eu meu personagem aqui cara vocês estão vendo que tá boladão né cara acabou de matar ali um bicho que tava enchendo o saco cara não tava deixando gravar nem a pau mas aí acabou tendo que deixar cara ou deixa eu morre assim é que funciona galera hoje estamos aqui ó vocês estão vendo o barril de cerveja e hoje vamos colocar outro barril aqui vamos colocar dá para colocar aqui outro barril vamos ver vamos ver cara deu para colocar ali ó se eu colocar ali será que ele vai encher de água vou colocar aqui para ser mais garantido galera é o seguinte primeiramente aqui ó vou colocar o barril de água aqui o barril de água não o barril de cerveja em cima do cano aqui ó para ele encher de água tá vendo a água irrigada e tal ele tem que ter chegar ali a 100% a 1000% irrigado sei lá lá chegou lá mil então agora vou colocar outro barril dá para por ali também beleza vamos colocar outro e galera é o seguinte aonde que faz esse barril esse barril você consegue estar fazendo ele na mesa de ferreiro ou na 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 smith né a mais conhecida smith hoje nós vamos aprender a fazer a cerveja galera isso mesmo vocês podem ver que eu tô com bastante jarra d'água aqui ó eu vou tá colocando isso aí foi dica do inscrito viu eu vou tá até falando o nome dele agradeço ele aí ó é o Luiz Felipe Nogueira ele falou o seguinte doma o cachaceiro mas antes faz a roupa de camuflagem tá vamos fazer a roupa de camuflagem que essa aqui que eu tô utilizando tá vamos é você doma com cerveja ou steamberry cerveja faz o barril deixa em cima do cano e põe palha todas as frutas aí deixa garrafas elas vencem sozinha mas usou perdeu aí faz muita ela é bem forte então quer dizer galera se a gente pegar aqui colocar vamos aqui já eu vou colocar deixa eu ver quantas eu vou colocar duas vou colocar a parte de cima inteira de jarra de cerveja vou colocar steamberry vou colocar narco berry é todas as ele falou para por todas as frutas cara então tá faltando qual ali tá faltando narco berry não sei ele falou lá tem por palha cara como é que faz então tirar aqui vou colocar palha aqui opa deixa eu tirar essa daqui colocar mais palha galera vamos ver como é que funciona isso aí não sei como é que funciona e foi para por todas as frutas né no caso as azuberry amoberry narco berry steamberry titanberry eu acho que é só as que estão faltando né tá faltando a vermelhinha tá ali a roxa tá faltando a roxinha cara cara deixa eu tirar aqui então vamos colocar todas as tintas faltando a roxinha ali pronto agora não sei se ele tem um processo como é que ele funciona é a primeira vez que eu tô fazendo tentando fazer cerveja cara vamos ver o que que acontece aqui galera voltei aqui cara dando continuidade no nosso vídeo mano é o seguinte dá uma olhada ali ó sistema de fermentação aqui é da cerveja quando ele começar começar a fermentar ele vai começar a fazer essas bolinhas aqui ó tá vendo ó ele tá fermentando ó quer dizer que o processo de fermentação tá funcionando pela rolha ali ó você consegue ver que é como se tivesse saindo fumaça alguma coisa do gênero e vamos lá para o que tá sendo feito aqui cara olha lá jarra de cerveja cara estamos aqui com a jarra de cerveja estamos com mais outra jarra de cerveja cerveja estamos com mais uma jarra de cerveja cara então estamos com três jarras de cerveja né aonde basicamente vocês tinham falado para a metralha faz cerveja aí para tomar o bicho lá né cara o bicho da cervejinha lá então galera o que que eu vou tá fazendo agora agora eu vou comer isso aqui eu vou ver se eu consigo tomar um daquele lá cara é isso aí vou meter cerveja ali e vou ver se eu consigo tomar mas primeiro eu consigo fazer eu vejo eu vou ver se eu consigo fazer a roupa só que isso aí vai ficar para um próximo vídeo tá porque como eu havia prometido para vocês o primeiro vídeo foi tomando na manjoberry né na na manjoberry não galera foi na steamberry que a frutinha branca agora é tomando na cerveja então não é tomando a cerveja galera e sim tomando na cerveja né então a gente vai tá colocando o bicho ali espero que vocês tenham gostado do vídeo aquele likezinho maroto metralha toma uma cerveja aí para nós ver não não cara eu não vou tomar cerveja porque é o seguinte por enquanto eu não posso tomar porque eu tenho que ver se eu consigo tomar o bicho né depois que eu tomar o bicho se sobrar uma ou duas eu tamo eu tomo eu tamo tomo deixa eu ver quanto tempo ela demora no inventário para estragar ela não tem tempo cara ela não tem tempo ela não estraga isso e o processo de fermentação tava ali cara quando ela fica pronta ó sai a fumacinha ali ó eu tirei vamos ver se eu consigo colocar de volta não consigo mais colocar de volta cara por exemplo ela não consigo mais colocar de volta então automaticamente quando tem cerveja pronta as bolinhas começa a formar aqui ó quer dizer que é o processo de fermentação já finalizou de uma cerveja então galera aquele lá que zinho maroto para ajudar a gente na divulgação tamo junto é nóis valeu metralha gamer com mais um vídeo pra vocês e aí